Veja este carro branco parado na rua. Mãe e filha descem e assim que pisam na calçada, o veículo é atingido por outro. Repare que elas escapam por pouco. No veículo que aparece tombado, estava um advogado de 64 anos. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O acidente foi nessa avenida, que possui no canteiro central vários pés de jamelão. As frutas ficam maduras justamente nessa época do ano, quando recomeçam as chuvas na cidade. Depois de cair no asfalto molhado, o bagaço dos jamelões deixa a pista ainda mais escorregadia. O motorista teria perdido o controle do carro por esse motivo. No horário do acidente, nem choveu muito, nem precisou de muita chuva. Começou a chuviscar, o asfalto já fica totalmente escorregadio por conta do jamelão. Em outra avenida, num intervalo de poucos minutos, câmeras do circuito de segurança flagraram uma sequência de acidentes causados pelos jamelões. Primeiro, um carro não consegue parar e bate na traseira de outro. Depois, o motorista de uma picape perde o controle e bate num poche. Toda vez que chove aqui, mais de quatro, cinco, seis motos caem. A gente tem que socorrer eles, ligar para o bombeiro, SAMU, prestar os primeiros atendimentos. Perto dali, pelo menos 13 veículos se envolveram num engavetamento causado pelo jamelão. A fruta nativa da Índia é pequena, roxa e foi plantada na cidade nas décadas de 1980 e 90. Procurada, a prefeitura informou que já removeu cerca de 350 pés de jamelão. Disse ainda que vai retirar os que restaram depois que as espécies nativas que foram plantadas tiverem crescido. Olha, outro no mesmo lugar, caiu mais um. Dez minutos. Dez minutos, tá vendo? O jamelão aqui, ó. Tchau. Tchau.